MULHER Você é fraca pra bebida Não, eu demoro pra ficar louca, mas quando eu fico esquece Torta Aí dois dias louca No outro dia já deve acordar beuda também Meu Deus do céu, eu pego meu celular Meu Deus do céu, o que que eu postei Só merda E aí chegou alguém na gente Querendo ficar com a gente Aí eu falei, a gente é um casal Ele falou, beijo aí, quero ver se é um casal A gente beijou e ficou E aí gostou e continuou? Não, foi só lá Só um beijo? Só, a gente deu um beijão Acho que deu dois beijos lá, depois a gente ficou de novo No banheiro, mas foi só zoando Você ficou no banheiro, já foi na frente do meu celular Não, mas é só isso Sei não Mas só com ela, só? No navio? Não, de mulher Então foi na zoeira Não, mas eu só beijo mesmo no navio Eu já peguei todas as minhas amigas Todas Então você que é amiga dela já sabe Se não ficar ainda, vai ficar uma hora E aí Barbinha, tu não presta Ela falou que é só as amigas Tchau Tchau